Para uma melhor experiência, utilize fones de ouvido. Aviso, contem sangue e homicídio. Agora eu vou contar a história de uma família que consiste em... Uma mãe. A filha mais velha. A filha mais nova. E essa história é a história deles. Agora vamos encontrar a Hikari. Hikari, hora de ir. Onde você estava? Vamos para casa já! Ah, sim. De volta em casa. Você deve fazer a sua lição de casa agora, como mamãe disse, ok? Estarei no meu quarto. Kana! O que? O que é isso? O que foi? Você pode me ajudar na minha lição de matemática? Certo. Vamos começar. O que então? Ou, o que é 7 vezes 9? 63. Não! Você sempre faz isso. Eu cansei de você. Crianças, eu voltei do trabalho. O que há de errado? Kana se recusou a me ajudar no dever de casa de novo. Eu vou falar com ela. Kana! Mãe, eu te disse, ela não quer a nossa ajuda. Você não cumpriu com a sua responsabilidade. Quando você vai aprender? Eu me pergunto, como é o telefone de Kana? Tudo bem. Vamos ver o grupo de pá de papo dela. Seria engraçado se eu postasse algo super secreto dela. Hum, eu tô com fome. Isso é mais do que constrangedor. Ei, que tal você me seguir no banheiro por um segundo? Ok. Então, o que eu tenho que fazer de novo? Basta contar. Assim como no esconde-esconde. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Hum, então quer dizer que você faz parte dos não inscritos que assistem este canal? Aperte no botão inscreva-se para não perder nenhuma novidade do canal. E não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você for um fã do canal Bia Louca e quiser ter acesso a recursos exclusivos, se torne membro do canal. Para se tornar um membro do canal, basta você apertar no botão seja membro que está do lado do botão inscreva-se. Isso ajudaria muito o canal a ficar ativo. Conto com a sua ajuda. E não se esqueça de deixar o seu joinha e divulgar para os seus amigos este vídeo. Um bom vídeo a vocês! Seis, sete, oito, nove, dez. O que foi aquele barulho? O que a cana fez? Por que ela está correndo assim? Acho que estou segura aqui. O que diabos é isso? O que diabos é isso? O que diabos é isso? O que? O que? O que oi? O que diabos é isso? Se você for um prazer? O que? O que? O que? Obrigado.